Ó, desde que eu comecei a fazer todos os seus vídeos, fazer toda a pesquisa, pesquisar o conteúdo das suas aulas também. Adequar os textos pra BNT. Sim, pesquisar todas as suas passagens, essas coisas de trâmite e tal pra você viajar e dar aula. Geralmente eu começo na segunda, paro no sábado, domingo é o dia que geralmente eu tenho um colapso, porque eu não aguento. Ou eu faço um bico de iFood, entrega. E o bolo de pote você parou? Ah, eu parei, não tava dando conta, dona Rita. Nossa, Rochelle. E o domingo você não vai nem num teatro, não sai pra... não faz um curso, não faz nada? Não dá, porque ó, esse domingo eu vou ter que trabalhar pra pagar o aluguel da sua bicicleta que eu peguei pra trabalhar domingo passado. Eu lembro, mas pelo menos você tá empreendendo, né? É, né? É ótimo, é ótimo a PJ pra você. Mas ó, se tá difícil pra você, pra mim tá impossível, você sabe que essas... que dia é hoje? Quarta. Quarta. Essa semana, ó, pra você ter uma ideia do que eu tenho feito, digita mais baixinho. É, segunda-feira eu tive um almoço com as meninas do cricket, aí saí voada de lá, super atrasada, fui pra massagem. Terça também, uma loucura igual na segunda. E quarta eu acordei e vim pra cá. Faz um... acordei umas sete e quinze, sete e vinte e vim. Então, exausta, exausta. Não consigo... parece que o tempo não rende, é muita coisa pra mim. Inclusive hoje eu não preparei o tema, tá? Então eu vou mexer a boca e você vai me dublando, tudo bem? Ah, acho que eu dou conta, sim. Tá, então vamos lá. Bom, como você já deve ter visto em algum local dessa tela, o tema do vídeo de hoje é o futuro do trabalho. Olha, apesar da exploração conspícua da mão de obra da Rochelle, a gente começa esse vídeo com uma piada que não é lá bem uma piada, né? A gente que é classe trabalhadora, tá acostumado desde cedo com essa realidade da qual o trabalho faz parte integrante e constituinte. Aliás, hoje eu vou falar de manuscrito filosófico econômico de 44 do seu Carlinho, de um monte de coisa, já vai pegando o caderno pra anotar, porque se alguém deixar um comentário nesse vídeo... Rita, você pode deixar por escrito as referências? Não, anjo, aparece aqui do meu lado a carinha da pessoa, o nominho da pessoa. Você pausa o vídeo, tem um botão de pausar, ó. A Rochelle vai pausar. Aí você anota, sabe? Numa tecnologia monstruosa chamada papel e caneta. Então, hoje a gente vai falar de vários livros. Você sabe que ali, no começo do século XX, 1899, 19 mais 1, 20, que ali no começo do século XX, o Trosten Weblen vai publicar um livro dele de teoria econômica, mas em especial de crítica social, chamada The Leisure Class, né? Essa classe do lazer, na qual ele vai fazer uma crítica bastante aguda desse tipo de antiga aristocracia, né? De altíssima burguesia, que é uma gente que, como lá no começo do vídeo eu brinco, tem um dia muito corrido, que na segunda-feira almoçou com as meninas do cricket, depois foi pra massagem. E aí o Trosten vai fazer um apontamento de que esse consumo conspícuo, conspícuo é que dá na cara. Esse consumo conspícuo, esse lazer conspícuo dessa classe, eles causam revolta nas demais. E de que esse tipo de rico milionário, ele iria desaparecer do mundo muito brevemente, né? Não que ele fosse um vidente, tá? Mas se a gente adiantar o relógio pra entrada do século XX, a gente vai logo se deparar com uma classe alta burguesa dos Estados Unidos, das pessoas de Wall Street, desses bilhardários que andam de terno, de roupa de trabalho e que fazem cosplay de trabalhador, que fingem que trabalham. Pra que você também tenha uma noção de ódio menor deles. E pra que você olhe pro seu coach de empreendedor, o seu coach de investimento e pense, nossa, como ele trabalha. Tem uma aula do curso da Rita, aula número três, que é sobre teoria do trabalho. E lá a gente vai falar um pouquinho do capital do seu Carlinho, a gente vai falar sobre valor, preço, mercadoria, etc. Pra dar o kickstart, assim, pontapé inicial, eu vou chamar aqui o seu Carlinho, né? Que ele ainda é muito jovem nessa época, um galã. Põe uma foto dele, não vou te ver, obrigado. Nos manuscritos filosóficos e econômicos de 44. Aqui nos manuscritos tá presente uma ideia maravilhosa sobre a dupla alienação do ser. Nós, que somos classe trabalhadora, produzimos tudo o que existe no mundo. A gente trabalha, produz, nos é tomado, então a gente é alienado da nossa produção. Nossa produção vai ser circulada, vendida, vai ter lucro feito, mais valia, a gente paga uma fração do que a gente produziu. E aí se a gente quiser ter acesso ao que a gente produziu, a gente vai pagar por isso. O seu Carlinho aqui faz um apontamento que é o que mais me choca. Pra que a gente se constitua como ser humano, primeiro a gente tem que se constituir como trabalhador. Então, vamos pra primeira citação do vídeo. Ai, materializei aqui até meu netbook, gente, que não... A citação é longa, não anotei na minha caderneta, vem comigo. Quanto menos você comer, beber, comprar livros, ir ao teatro ou a bailes ou a um pub. Quanto menos você pensar, amar, teorizar, cantar, pintar, se exercitar e etc. Mais você será capaz de economizar. E maior será o seu tesouro, que nem a traça e nem a ferrugem irão corromper o seu capital. Quanto menos você é, menos você expressa sua vida. Quanto mais você tem, maior é a sua vida alienada e maior a salvação do seu ser alienado. Basicamente, o que o seu Carlinho tá contando pra gente é isso. O indivíduo trabalhador, pra que ele possa se configurar como um ser humano, ou seja, ir ao parque, fazer piquenique, jantar com os amigos, ir ao cinema, pra que a gente descubra quem a gente é, primeiro a gente precisa de um acesso material à nossa subsistência. E esse acesso vem por meio da exploração da nossa mão de obra, da venda da nossa força de trabalho. Ou seja, pra ser um humano, primeiro você tem que ser um trabalhador. Essa ideia que tá presente nos manuscritos filosóficos econômicos, ela tá também presente em várias outras obras do seu Carlinho e do seu Engels, né? Um deles é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Quando eu fiz aquele vídeo, repensar a prisão, eu falei sobre ele. A ideia é que se a gente, pra se formar seres humanos, precisa ser um trabalhador, o que que acontece com quem tá desempregado? O que que acontece com quem tá marginalizado, que lhe falta acesso, que lhe falta possibilidade? O que acontece é que as reais possibilidades dessas pessoas se configurarem como seres humanos são menores. E aí o que vai sobrar pra elas é desumanização, é embrutecimento, é animalização. E aí a gente pode aqui pensar nos dados do Brasil, né? 2019, ano passado, o IBGE nos contou que o Brasil tem ali alguma coisa como 12,6 milhões de desempregados, né? A gente sabe que o número real é bem maior, porque essa estatística é falha ao não englobar aqui quem tá vivendo de bico e quem já está desempregado há tanto tempo que parou de procurar emprego. E será que não falta médico, professor, eletricista? A resposta é que falta, né? Talvez você não precisasse trabalhar durante tantas horas se tivesse outro funcionário na mesma função que você, sem que o seu salário fosse reduzido, né? Que isso é importante, mas isso a gente pode discutir em outro vídeo. O que não falta no Brasil é coisas a serem feitas. A gente tem toda essa mão de obra ociosa, né? De pessoas que poderiam estar empregadas, poderiam estar trabalhando e poderiam estar melhorando a nossa vida enquanto coletivo, né? Enquanto país, enquanto identidade. Mas elas não estão. E um dos porquês do que elas não estão, né? Além de um dado inflacionário, é que aqui pensar um termo cunhado pelo seu Carlinho, que está lá no capital, que é o exército de reserva. Você já ouviu aquela história de que, se você não está feliz com o seu emprego, com as condições ou com o salário, a porta da rua é a serventia da casa e tem mais duzentos querendo a sua posição? Numa sociedade com pleno emprego ou numa sociedade sem exército de reserva, esse tipo de chantagem não existe. E um número tão grande de desempregados é um retrato disso. O desemprego é um projeto. Agora sim vamos meter o pau no CEO do Itaú. Então, aqui também em 2019, ano passado, ele deu o... ele é Cândido Brasher, tá? Uma pessoa. Ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dando duas declarações assim que me pegaram de sobressalto, me causaram refrego intestinal. A primeira delas é de que ele não via a inabilidade política do Bolsonaro como um agravante para a economia. Para tudo, você não me entendeu errado. Engraçado que quando era a Dilma tinha, né? A inabilidade e ineficiência política da Dilma estava levando o país à ruína econômica. Engraçado como se trocar de presidente e trocar de quem está atendendo aos interesses da nossa burguesia, o discurso muda magicamente do dia para a noite. A outra declaração é de que o desemprego não era problemático ou agravante, porque para o negócio dele, né? Para o banco de especulação, de investimento, de capital improdutivo, o que acontece é que quanto menos gente empregada, menos possibilidade de inflação. Então, ele comemora nessa entrevista, crescimento sem impactos na inflação. Vale lembrar também que no dia primeiro de agosto do ano passado, após marcar um record no faturamento líquido do segundo trimestre do ano, o senhor Cândido Brasher, CEO do Itaú, dá início a uma coisa conhecida como Programa de Desligamento Voluntário, que demitiu um número absurdo de funcionários do banco. E aí, talvez, quando a gente está pensando o futuro do trabalho, a gente precisa mesmo pensar no passado e no presente, e pensar coisas como se está tendo lucro record, por que está tendo desemprego e demissão? E a história da especialização da mão de obra, e a história da tecnologia e da maravilhosa capacidade produtiva do capitalismo é essa, né? Tecnologia desenvolvida e implementada. A partir de agora, com menos horas de trabalho, você é capaz de produzir o mesmo número de mercadorias. E a gente passa a trabalhar menos horas? Não. E a gente passa a receber mais, por que está produzindo mais mercadorias? Não. E a gente passa a se aposentar mais cedo, por que como está trabalhando o mesmo número de horas e produzindo infinitamente mais, vai poder ter mais vida de descanso? Também não. E o que acontece com todo o nosso trabalho, que, aliado ao desenvolvimento tecnológico, gera uma maravilha produtiva capitalista? Nada. Então, o que acontece é, a gente hoje tem tecnologia para que ninguém estivesse morando na rua, passando fome, sem escola, sem... Sempre falo isso em todos os vídeos, gente. O vídeo da Rita é sempre o mesmo. No entanto, o livre-mercado chega lá e fala, se você não pode pagar, você não tem acesso. E é por isso que aqui no Tempero Drag, desde sempre, a gente faz questão de falar sobre consciência de classe e ódio de classe. que é porque, se você não está consciente de tudo isso e você não tem sentimentos para se organizar e para lutar, a outra classe já está organizada e lutando e aprovando as reformas que ela precisa. Inclusive, aqui no Brasil, agora, a gente está em vias de aprovar um pacote para saneamento básico como mercadoria. Ou seja, se você não pode pagar, você não terá acesso a... Então, ainda sobre tecnologia e para deixar vocês aqui com o convite de pesquisar Indústria 4.0 e sair do Google com uma cara de desespero que nem o quadro do grito. Eu gostaria aqui de perguntar rapidamente, o seu trabalho hoje poderia ser desempenhado por uma máquina? Se você respondeu que não, você pertence a menos de 30 ou alguma coisa entre 30 e 40% da população do Brasil. Uma pesquisa encomendada pelo Caderno Valor Econômico no Instituto de Consultoria e Dados, revelou que mais da metade dos empregos formais e informais do Brasil, 58.1, hoje, já poderiam ser automatizados, ou seja, substituídos por máquinas. Aqui a gente está falando de coisas como caixas de supermercados, atendentes, cobradores em ônibus, frentistas, impostos. Na matéria da qual eu tirei esses dados, existe uma entrevista com o Antônio Detzi, um dos responsáveis pela rede de fast food bobs, que conta pra gente que a rede, desde 2014, vem implementando a automação nas suas lojas, com uma espécie de totem na qual o cliente chega, escolhe o que vai consumir, escolhe a forma de pagamento, efetua o pagamento e retira então seu lanche com os cozinheiros que ainda não podem ser substituídos por máquinas. Ainda não podem. Ele, muito contente ao contar isso, nos revela de que a retirada de pessoas, impostos de trabalho e sua substituição por máquinas, aumentou as vendas em 25%. Quando a gente está pensando no futuro do trabalho para o século 21 e para se a gente conseguir frear o desastre ambiental, o século 22, a gente não pode ter em mente esse cenário para o qual a gente está caminhando. essa plutocracia de uma oligarquia no poder, bilionários ditando que toda mão de obra será automatizada, que os empregos serão destituídos delas e que elas darão um jeito para não morrer de fome. É importante estar organizado, sindicalizado, lutando por uma outra realidade de trabalho para que esse não seja o nosso futuro, essa espécie apocalíptica de feudalismo. Não. Mas para que a gente possa olhar para o futuro do trabalho, como as ditas nações desenvolvidas da Europa, que na verdade nos transformaram em colônias, nos exploraram e nos fizeram pagar pelas suas guerras e consumir as suas mercadorias, a imagem que elas têm do trabalho. Então eu vou começar por uma notícia que circulou agora no começo do ano, e que quando eu li, menina, me deu aqui uma esperança, né? Mas vocês sabem que esperança de pobre classe trabalhadora dura dez minutos. Que é o seguinte, Sanna Marin, que hoje é a primeira ministra da Finlândia, deu uma declaração que a Finlândia iria viver com quatro dias de jornada de trabalho e três dias de lazer. Essa jornada de trabalho ainda seria reduzida para seis horas por dia. Ou seja, ela advogava, né, em uma exposição, de que as pessoas deveriam produzir menos. O famoso desaceleramento, que a gente que está preocupado com o meio ambiente fala tanto nele. E aí a Sanna está contando para a gente de que a população trabalhadora da Finlândia vai ressignificar o que entende por qualidade de vida. Vai ter tempo livre para passar com as pessoas que gosta e com as atividades que deseja. Não é por acaso que eu estou trazendo ela aqui no mesmo vídeo que eu falo dos manuscritos filosóficos e econômicos de 1844 do Karl Marx. Porque olha que atual! Quanto menos você vai ao parque, se exercita, beija, ama... E é exatamente isso que nos faz uma das gerações mais infelizes da história. de que a gente não tem nem condição material e quando tem condição material não tem tempo e energia para nos constituirmos como seres humanos. Essa declaração da Sanna foi dada quando ela era ministra de transportes lá na Finlândia. E agora que ela é primeira ministra e que essa notícia apareceu agora em 2020, logo o Twitter oficial do governo foi para as redes sociais dizer que não, não era bem por aí, não era bem isso e de que isso não aconteceria. O rebuliço foi tamanho que depois eles lançaram uma nota oficial dizendo que é um dos planos, mas não tem nada concreto sendo feito para que aconteça. Além da Sanna Martin, aqui eu quero trazer o ano de 2019 na empresa Microsoft no Japão. Quando eles também propuseram jornadas de quatro dias de trabalho para os seus funcionários, dando como folga cinco sextas-feiras seguidas. O resultado foi que a produtividade da empresa aumentou 40%. O que a gente precisa, enquanto classe trabalhadora, é lutar para que isso não seja um privilégio de uma minoria que tem um emprego que não pode ser substituído por uma máquina. Mas que essa seja a realidade da maioria das pessoas. Que a gente lute por uma reforma e por um futuro do trabalho no qual os nossos trabalhos sirvam para alguma coisa. No qual a gente não tenha que trabalhar tanto e que tenha tanta gente desempregada. Mas para que cada vez mais gente tenha trabalho, trabalho não alienado e que esses trabalhos nos levem para lugares melhores. E para que a gente tenha tempo livre para poder se constituir como ser humano. Vale revelar para vocês que a França já conseguiu aprovar uma reforma de 35 horas semanais de trabalho e que a Suécia lida, na cidade de Gotemburgo, com seis horas de trabalho como jornada. O que eu pretendo com esse vídeo É que a gente entenda que A gente está passando por um período crucial. Inclusive vários autores estão falando sobre isso. A Rochelle vai deixar aqui algumas indicações de livro. É um momento crucial e decisivo no futuro do trabalho. E a gente precisa lutar aqui nas periferias do capitalismo e como classe trabalhadora para que o futuro do trabalho esteja mais ligado com a emancipação do que com a servidão coletiva. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você se una a nós na luta por um futuro melhorzinho e anticapitalista. Um beijinho. Tchau. Tchau.